Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à edição do Veja Mercado desta quinta-feira, dia 18 de janeiro. Eu sou o Diego Gimenez e nós nos encontramos aqui todos os dias de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Vamos nessa. Porque as bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã de hoje. Alguns fatores, como as tensões no Mar Vermelho, que afetam os preços do petróleo lá fora, também o ciclo de cortes nas taxas de juros americanas, que entrou em questão no mercado financeiro desde o início do ano com mais cautela, acrescentam incerteza ao otimismo da Bolsa de Valores que a gente observou na reta final do ano passado, quando o Ibovespa atingiu a sua máxima de pontos. No Brasil, a perseguição pela meta de déficit zero, também os cortes de juros pelo Banco Central Brasileiro, são alguns dos assuntos que devem nos guiar ao longo de 2024. O mais quente deles é a possível extensão da desoneração da folha de 17 setores da economia brasileira, que pode diminuir a arrecadação do governo em até 16 bilhões de reais este ano. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, meu convidado de hoje no Vejo a Mercado é mais do que especial, Marcos Lisboa, economista, professor e ex-presidente do INSPER. Lisboa, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um grande prazer para a gente te receber aqui. Obrigado pelo convite. Lisboa, começo falando sobre o crescimento econômico do Brasil, porque o senhor, em alguns artigos e entrevistas, diz que o crescimento econômico de determinado ano é muitas vezes resultado de políticas e reformas aprovadas em muitos anos anteriores. O número oficial de 23 ainda está para ser fechado, mas o Brasil deve ter crescido algo em torno de 3%. Esse número entra na conta do atual governo ou é um resultado, uma consequência das políticas e reformas aprovadas nos anos anteriores? Olha, a gente teve três bons anos, esse ano não veio sozinho. A gente teve uma saída surpreendentemente boa da pandemia, tecnologia, tivemos um bom 2022 e mais um bom 2023. Vamos relativizar aqui um pouco. O Brasil fez uma série de reformas importantes após 2016. O teto de gastos ajudou a controlar as contas públicas durante um bom tempo. A gente teve a lei das estatais, as reformas de mercado de capitais, como o fim da TJLP e o notável crescimento do mercado de capitais depois disso. Teve a reforma da Previdência e agora, mais recentemente, a reforma tributária. Então, a gente teve reformas que avançaram muito o país nesse período e a do mercado de trabalho, em particular, parece ter tido impacto relevante. Isso é o que a gente vai descobrir com mais tempo. Precisa de mais dados para poder avaliar exatamente o impacto, mas o mercado de trabalho tem surpreendido de uma maneira bastante positiva nos últimos anos. Acho que o ponto de... Tem dois pontos de preocupação. o primeiro é quando você pega uma série longa da economia brasileira, você pega, vamos lá, de 1980 a 2019, são 40 anos. A gente teve anos assim. Nesses 40 anos, entre 80 e 19, logo antes da pandemia, o Brasil teve 26 anos de crescimento e crescimento da renda per capita perto de 3%, 2,8% em média, nos bons anos. O que preocupa no Brasil é que a gente teve 14 anos também de queda da renda e uma queda muito expressiva quando comparada com outros países. Então, esse tem sido um pouco... Essa tem sido um pouco a ciclotimia da economia brasileira. A gente tem alguns anos bons, com crescimento nessa faixa, mas a gente também tem um número inesperadamente grande quando se compara com os demais países de anos ruins. E quando os anos são ruins, eles são muito ruins. Essa volatilidade muito elevada da economia brasileira é uma preocupação. É uma preocupação para os investidores, como é que você monta um plano de negócios, como é que você investe com tamanho e incerteza sobre o que vai acontecer. E, Lisboa, da mesma forma que as reformas e políticas de anos anteriores impactam o crescimento, elas também impactam o campo fiscal, vamos dizer assim, a herança fiscal. Dos últimos anos, quais medidas que o senhor destacaria que trazem impactos para as contas públicas do país até hoje e pressionam ainda mais as contas do Brasil? Eu enfatizei as boas reformas que a gente fez, mas, nesse mesmo período, a gente fez uma série de retrocessos e muitas decisões microeconômicas. Você pega, por exemplo, uma medida boa, em princípio, como a capitalização da Eletrobras, ela foi acompanhada, foi carregada de medidas que vão onerar a conta de energia desnecessariamente. O transporte do gás que tem que sair do litoral, ir para o norte, centro-oeste do país, para virar energia, para depois voltar para São Paulo. Não sei por que esse passeio tão grande do gás, a não ser para construir gásodutos. Agora mesmo, as eólicas também estão carregadas nessas distorções. Eu e o Marcos Mendes fizemos um artigo no fim do governo anterior, que a gente calculava mais de... a gente sistematizou mais de 40 medidas com esse tipo de distorção micro. Agora mesmo, a gente está assistindo essas medidas. Voltou à desoneração da automobilística, quer dizer, olha a contradição do governo. O governo, por um lado, diz que é contra a desoneração. Eu também sou. Eu acho que foi um equívoco. Acho que se foi aprovado pelo Congresso, tem que respeitar a edição do Congresso. Mas porque ela é uma medida equivocada, sem a menor dúvida, a medida equivocada. Do ponto de vista técnico, de geração de empregos, enfim. É um desperdício de recursos públicos imenso. Mas enfim, Congresso, por favor. Agora, o mesmo governo que é contra essa medida, apoia mais um benefício tributário para a indústria automobilística. Mas afinal de contas, o governo é contra, fala a favor. Eu esperaria que ele fosse contra todas, inclusive, a indústria da indústria automobilística. Toda essa discussão sobre governança de estatais ou empresas em que o governo tem uma posição, participação, por vezes, muito distante. A gente está assistindo por aí. Isso é romper com a boa governança das empresas. Nomeação para cargos de conselho, da presidente e por aí vai. Então, a gente tem assistido a uma série de retrocessos que são preocupantes. Muito se fala também sobre a retomada do grau de investimento do Brasil pelas agências de classificação de risco, depois de revisão da nota de crédito no Brasil por algumas delas no ano passado. Só que o selo de bom pagador é dado a quem tem as contas em dia ou minimamente organizadas. O senhor acredita que o atual quadro fiscal do Brasil é digno de credibilidade e, de fato, a retomada do grau de investimento está mais próxima? Eu acho... Primeiro, eu tenho uma profunda desconfiança com a agência de rating em geral. Elas costumam olhar muito pelo retrovisor e não para frente. Mas o salvo fiscal do Brasil, eu acho que ela mede o prazo e é preocupante. O governo teve esse avanço imenso que foi contrário a todo o discurso de campanha dos anos anteriores. O governo reconheceu a necessidade de ter um teto para o crescimento dos gastos. Só que, nisso, ele criou um arcabouço que é inconsistente. Ele prevê um crescimento máximo dos gastos, mas, ao mesmo tempo, na hora que aboliu o teto, voltou a indexação das despesas com saúde e educação à receita corrente. Então, se aumenta a arrecadação para viabilizar maiores gastos, mas, ao mesmo tempo, se aumenta a arrecadação, você tem que aumentar outros gastos com saúde e educação, por exemplo. O governo também se comprometeu com o reajuste dos servidores, tem uma série de aumentos já sendo implementados, salário mínimo. Então, você precisa de receita para fechar as contas do arcabouço, mas, ao ter mais receita, tem mais despesa. Esse é um tema difícil, é uma encrenca que voltou da maneira como foi feito o fim do teto e o governo vai ter que enfrentar isso ou as contas fiscais vão piorar significativamente. No ano passado, no Congresso, foram aprovados o arcabouço fiscal e também a reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e seus aliados defendem uma proposta de reforma administrativa para este ano, mas o próprio governo parece ainda não ter comprado essa ideia. Te estranha o fato de o governo não acelerar os planos para uma reforma administrativa? E que tipo de benefício uma proposta dessa traria para a economia do Brasil a longo prazo? Olha, que o Brasil tem problemas na área administrativa pública, a menor dúvida. A gente tem um problema gigantesco aí. A gente vê os salários de diversas carreiras, como eles crescem e são inchados por penduricários. A gente não tem uma avaliação de desempenho. A gente não consegue fazer uma gestão com base na qualidade da política pública. A gente não consegue fazer educação, por exemplo, com base no aprendizado dos alunos. E reconhecer diretores e professores que vão bem dos que não vão bem. E para isso precisa de gestão. A gente não consegue avançar nessa agenda. Dito isso, o nosso aparato legal é muito contrário a ter uma reforma administrativa eficaz. Você não pode demitir servidores, você não pode... Deitou uma rigidez dos salários. Uma reforma administrativa hoje, na melhor das hipóteses, ela vai valer para novos servidores e evitar alguns descalabros que a gente tem assistido cotidianamente na imprensa. Mas não vai além disso. E eu acho que isso é um debate muito importante. Como é que a gente tem uma máquina pública no Brasil tão ineficaz em gerar política pública de qualidade, apesar do seu custo? Quando você compara o Brasil com outros países, e países emergentes, o quanto a gente gasta com a educação, os nossos gastos com a infraestrutura, e aí você compara ao mesmo tempo o aprendizado dos estudantes, com a prova internacional, como o PISA, o acesso ao saneamento, a gente é incrivelmente incompetente em gerar política pública que beneficia a população. Aliás, esse não é um tema da política pública. No Brasil, a gente discute muito política pública com base no gasto. Quanto eu vou gastar com isso? Quanto eu vou gastar com aquilo? Mas a gente não discute política pública com base na qualidade do serviço prestado à população. Isso se traduz nos números muito ruins que a gente tem no Brasil. É um Estado caro que gera pouco. O senhor também foi crítico de alguns pontos da reforma tributária, sobretudo o número de exceções, a regra do IVA, que foram aprovados no Congresso no ano passado. Para este ano, temos as leis complementares ainda a serem aprovadas. Elas podem, de alguma maneira, alterar esse cenário? Ou, de fato, a alíquota do IVA, o imposto sobre o valor agregado, deve ser alta? Existe o risco de ela ficar acima dos 30% na sua avaliação? Olha, eu acho que o temor de todos, com as leis complementares, acho que várias eram desnecessárias, é que o resultado seja pior. Tudo o que eles têm visto é o sucesso dos grupos de pressão em conseguir benefícios na contramão de um Estado republicano que trate os iguais como iguais. Por que a agricultura vai pagar menos impostos? Por que advogados, médicos, e professores liberais, que têm empresas que faturam mais de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de reais por ano, vão pagar menos impostos que os trabalhadores? Por que essa imensa quantidade de distorções tributárias para identificar grupos que estão no extremo da alta renda? A preocupação é que, com as leis complementares, esse espaço aumente ainda mais. Sim, e aí o resto da sociedade vai ter que pagar uma alíquota ainda maior. Essa conta não sai de graça. O benefício para alguém está tirando de outro. E por falar em benefício também, uma outra regra que foi ajustada pelo atual governo diz respeito ao salário mínimo. A correção foi, ela não mede mais só a inflação do ano, ela também considera o crescimento do PIB do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, é uma medida para estimular a economia, para injetar recursos na economia, só que ela aumenta despesas do governo, como, por exemplo, com aposentadorias, dentre outras. é uma medida do ponto de vista fiscal que pode acabar saindo pela culatra e não compensar a injeção de estímulos na economia? Eu acho que tem uma crença no Brasil de que o Estado gasta mais, ajuda o país a crescer mais. Ela deu errado várias vezes. Essa crença foi muito forte nos anos 70. No Brasil, expandiu os gastos de uma maneira extremamente relevante, subsidiando investimentos privados, na esperança que isso levasse a maior crescimento, que se assistiu, foi cada ano que passou um crescimento menor, uma inflação maior, e resultou numa crise com consequências sociais muito graves. A gente assistiu isso há pouco mais de uma década atrás. De novo, após a crise de 2008, a decisão de aumentar os gastos, subsidiar empresas privadas, criar os projetos de refinarias gigantescas, estaleiros, plataformas de petróleo, conteúdo nacional, a promessa era de mais crescimento. E o que a gente assistiu a partir de 2011 foi cada ano que passou a economia crescer a menos, a geração de emprego foi caindo, a inflação foi virando um problema e resultou numa imensa recessão. O resultado foram recursos públicos desperdiçados em projetos que não pararam de pé e uma crise com grave crise social. Eu espero que a gente não retome esse caminho. E aí, com o reajuste do salário mínimo este ano, um dado curioso é que quem recebe dois salários mínimos este ano, 2024, entra já na tabela do imposto de renda. E muito se fala também sobre a segunda fase da reforma tributária, que seria justamente a reforma tributária da renda. Na sua avaliação, quais são os maiores desafios nesse campo? Como conseguir equalizar essa questão? Enfim, para garantir uma equalização, perdão, uma desigualdade, essa é a palavra, menor, na sociedade nos próximos anos? Eu acho que, primeiro, a gente tem que reconhecer que o Brasil não é um país rico. Ao contrário da lenda, o Brasil é um país de renda média baixa. A gente está ali na média dos países do mundo que não só olha a renda por habitante. O Brasil fica alto em alguns rancos porque a gente tem muita gente. Mas que não só olha a renda por habitante. Então, mesmo que o Brasil fosse igualitário, o Brasil seria um país de renda baixa. Esse é o primeiro ponto que é uma notícia difícil. E se a gente não enfrentar gêneros de produtividade e de crescimento, o Brasil vai continuar empobrecendo. O Brasil tem empobrecido na comparação com os países ricos ou demais emergentes. Essa é a parte 1. A parte 2, na reforma do imposto de renda, existe uma distorção imensa no Brasil. No Brasil, quem paga imposto de renda são os trabalhadores formais, que é em carteira assinada, ou as empresas do lucro real. Tem todo o mar da economia brasileira que fica fora do imposto de renda. Isso inclui as empresas do simples, as empresas do lucro presumido e toda a informalidade. Essa é uma peculiaridade brasileira. Eu não conheço outro país em que empresas que faturam 10, 20, 30 milhões de reais, 40 milhões de reais têm um regime tributário tão privilegiado quanto o lucro presumido no Brasil. às vezes pagando menos de 15% de tributos no total. Esse é um tema muito difícil. No Brasil, a gente não consegue enfrentar essa discussão. Agora, eu acho que se a gente não tratar esse tema, uma reforma do imposto de renda vai frustrar as expectativas. E tem algo que contribui para essa discussão no Brasil. a gente confunde no Brasil o tamanho do acionista com o tamanho da empresa. A gente acha que se a empresa é grande, ela tem grandes acionistas. Se a empresa é média ou pequena, ela tem pequenos acionistas. Não é verdade. Fundos de pensão que garantam os benefícios de classe média são sócios de grandes empresas. E você tem sócios de grandes empresas que retiram milhões de reais por ano, mas são empresas médias ou pequenas. Então, você pode ter sócios grandes de empreendedor pequeno e sócios pequenos de empreendedores. Por isso, o regime tributário mais razoável ao contrário do Brasil é tributar menos na pessoa jurídica, digamos 20%, do lucro gerado. O lucro é a remuneração do acionista, mas na hora que esse lucro é distribuído, vira renda para o acionista, você avalia a renda do acionista. Se ele é um grande acionista, ele vai ser multitributado. 30%, 34%, a senhora já define a líquida que você achar melhor. Se ele é um acionista pequeno, por exemplo, ele é um pensionista de um fundo que investiu em grande empresa, ele não paga mais nada. Então, a tributação sobre a renda tem que ser proporcional ao quanto que a família recebe, de fato. E não inferir que o tamanho da empresa indica o tamanho do acionista. Isso não é verdade. Quero falar um pouco sobre o Banco Central também, entender se na avaliação do senhor a autonomia da instituição aprovada em 2021 foi a grande responsável pelo cumprimento da meta de inflação no ano passado, dada todas as críticas do governo federal, sobretudo do presidente Lula, a figura de Roberto Campos Neto. Acrescento nessa pergunta se o senhor teme pela sucessão de Campos Neto no Banco Central e se isso pode alterar as expectativas de inflação do Brasil a médio e longo prazo. acho que é ótima a pergunta. O sucesso da política humanitária no Brasil não vejo agora. Teve uma instituição que foi sendo consolidada, desenhada nos detalhes desde 1994. Você foi criando todos os procedimentos do Banco Central, o cupom, as atas, os relatórios, a maneira como o Banco Central interage com a sociedade. Teve antes a mudança no Conselho Monetário Nacional que era quando eu era jovem tinha mais de uma dezena de membros do Conselho Monetário Nacional, muitas vezes representantes do setor privado, que tinham interesses inclusive em temas decididos pelo Conselho Monetário Nacional e teve toda essa transformação do Banco Central que durou mais de uma década. Eu acho que ela se consolida muito com a gestão de Arminio Fraga com o regime de metas de inflação e de lá para cá o Banco Central funciona da mesma forma. Teve alguns momentos que a gente pode ser mais críticos como na gestão Tombini, que talvez tenha tentado uma saída meio heterodoxa que deu errado de passar juros com inflação alta, mas o Banco Central tem funcionado da mesma forma há 30 anos. Pelo menos há 20 anos dias que ele se consolidou com o Arminio. E tem sido muito eficaz. A inflação deixou de ser um tema no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa redução em dolor da inflação alta não foi só aqui. Isso aconteceu na maioria dos países do mundo que estavam com problemas de inflação, os países relevantes. A gente viu isso nos Estados Unidos, viu na Europa, viu em outros emergentes. e tem um fenômeno global que foi, desta vez, reduzir a inflação foi muito menos custoso do que costumava ser, ainda mais com a inflação do nível que chegou. Então, eu acho que o mundo aprendeu. O Samuel Pessoa tem essa tese, acho que a gente vai precisar de mais dados para ser corroborada, mas acho que o mundo aprendeu a usar o modelo de meta de inflação. e a gente está conseguindo hoje reduzir a inflação com um custo muito mais baixo do que o custo social muito mais baixo do que no passado. E eu não entendo por que o governo entra em confronto com o Banco Central. O trabalho foi admirável e a gente está colhendo os frutos do que eles fizeram. Está certo, Lisboa. Obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi bacana e as portas do nosso programa estão sempre abertas para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, gente, vamos às últimas atualizações ao que será assunto ao longo do dia nos mercados. Porque os dados macroeconômicos divulgados pelo IBGE nesta semana indicaram uma desaceleração da economia brasileira, números abaixo do esperado tanto de serviços em relação a novembro tanto de comércio. Além disso, também a cautela na Bolsa de Valores se dá em razão das dúvidas em relação ao ciclo de cortes nas taxas de juros americanas. Dirigentes do Federal Reserve e o Banco Central americano afirmam que a inflação nos Estados Unidos segue persistente e isso acrescentou cautela. Investidores passam a precificar que os cortes nos juros americanos podem não acontecer já a partir do próximo mês de março. Na agenda desta semana, amanhã, sexta-feira, sempre bom lembrar, tem a realização do Brasil Economic Forum pelo grupo de líderes empresariais, o LIDE, em parceria com a revista Veja. O evento acontece em Zurich, na Suíça, e terá transmissão aqui nos nossos canais digitais. Não perca! Passando brevemente pelos indicadores antes de encerrar o programa de hoje, o dólar abre o dia em estabilidade, cotado a R$4,91, e os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 1% nesta manhã. Agora sim, ponto final nesta edição do Veja Mercado, agradeço a sua companhia, a sua audiência, lembro que o nosso programa é transmitido de segundo a sexto no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. Veja Mercado oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra aqui, até lá! Tchau! 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 Tchau!